Cada palmeira na estrada Tem uma moça recostada Uma é minha namorada E essa estrada vai dar no mar Cada palmeira na estrada Tem que estar quieta, parada Qualquer canção, quase nada Vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando à madrugada Eu e minha namorada Vamos andando na estrada Que vai dar no avar andado Do amanhecer No avar andado Do amanhecer Cada palmeira na estrada Tem que estar quieta, parada Qualquer canção, quase nada Vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando à madrugada Eu e minha namorada Vamos andando na estrada Que vai dar no avar andado Do amanhecer No avar andado Do amanhecer No avar andado Do amanhecer Do amanhecer Amém.